A polícia está à procura do autor do assassinato de um rapaz no Jardim Olímpico Zona Oeste de Londrina no final de semana. A vítima de 37 anos foi assassinada a tiros em plena luz do dia. A cena do crime chamou a atenção de populares que moram próximos à rua do voleibol. Além da Rádio Patrulha, uma equipe da Choque deu apoio ao SEAT e ao SAMU. No entanto, a vítima, identificada como Marcos Rogério Cubo, de 37 anos, estava caída no meio da rua, já sem vida. A criminalística esteve no local e, numa avaliação preliminar, constatou que Marcos foi alvejado por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Por mais que tenha sido um assassinato em plena luz do dia, a polícia militar lamenta a escassez de informações e afirma que, em situações assim, infelizmente, prevalece a lei do silêncio. As características vão no sentido de que trata-se de alguma desavença entre grupos. Indivíduos ou indivíduo deslocou-se até onde estava a vítima e executou-a, em via pública, inclusive. As pessoas que estavam lá ou não sabem e não viram, ou dizem não terem visto nada. A gente sabe que impera, nesses momentos, a lei do silêncio por receio, sobretudo se há lá uma questão de desavença entre grupos. Assim sendo, nós temos canais seguros de comunicação, telefone 181, telefone 197, para os quais, caso você ligue, nós asseguramos não identificá-lo. Esse tipo de informação é preponderante para que esses indivíduos sejam presos. A polícia civil abriu inquérito para apurar o contexto que envolveu a morte do homem de 37 anos, além de identificar os suspeitos e a arma utilizada no crime.